Olá Buenas! Bem-vindos ao Vostro Canal mais uma vez, sou Duarte Monteiro e hoje vos trago uma receita muito rápida, muito boa, a hora para merendarmos, vai ser um biscoço Renovez, leva 3 ingredientes que em seguida vos passo a apresentar, muito, muito, muito fácil, atenção, 120 gramas de açúcar, 120 gramas de harina e 4 huevos dos grandes, buenos huevos, depois vos mostro o molde, pero isso será depois do intro, estejam atentos, biscoço Renovez, vamos a isso! Primeiro passo, 4 huevos, vamos separar la rema de la clara, rema para um lado, la clara para o outro, hermosos huevos, são huevos caseiros, com as claras se põe la mitad do açúcar, a mitad dos 120 gramas e a outra mitad nas remas, vamos bater as claras com o açúcar, e vamos lá! já está montada, já temos lá a clara montada veis que não cai, está muito bem e com a mesma varita, não necessita lavar, vamos agora com as remas e açucar e passamos despacito até que esteja bem homogênea já o temos, veis, que color mais bonita vamos quitar isto daqui, bueno, agora vamos mesclar poquito a poquito, aqui em estas remas, la harina com movimentos envolventes poquito a não todas de um golpe vamos poner aqui que é para tamizar la harina veis quem não tem isto pode ser com o colador, com o colador também sirva, está igual e agora vamos com movimentos envolventes veis, poquito a poquito, para que não se vai a la harina e vamos bem ao hondo, para que se mescle todo, muito bem vos tenho que dizer também, que o horno já está a 160 grados, já está acalentando e poquito a poquito, vamos mesclar também, as claras montadas, que é para não perder o volume, as claras, la harina, um poquito de harina, um poquito de clara e movimento envolvente não hai prisa, hã? mira que bonito, isto é um biscoço muito fácil de acer, muito baratico, só com 3 ingredientes e qualquer pessoa não pode acer, vamos añadir, mais um poquito de harina e movemos outra vez e aí e aí e continuamos vamos vamos movendo todo, muito bem, muito bem acuérdense que este biscoço não leva levadura tem que ter bastante aire, para crescer é o biscoço renovés, da Renova Italia mira, tudo bem mesclado, vamos meter aí no este molde, desta vez vou utilizar este molde retangular com puntas redondas, é desmontable, lhe passado um poquito de manteiga e lhe vou meter um poquito de harina também, para que não se agarra no estro biscoço só um poquito, assim, polvilhar se eu tiver papel de cozinha, papel de ir ao horno, não necessitava fazer isto, normalmente o hago com papel de ir ao horno, mas me he olvidado de comprar hoje e como não há, há que buscar uma solução, vamos para dentro com a nossa mescla, com todo o molde vamos aprovechar bem todo, isto, sale aqui uma coisita fofita vamos ver, como he dicho também há pouco, o nosso horno já está pré-calentado a 160ºC vamos poner isto aqui, nivolá-lo, vamos ao horno, aí está, aí vai quedar 30, 35 minutos vamos observando, poquito a pouquinho, e aí sim se queda em 160ºC agora venimos para ver como vai, o nosso biscoço Renovés Viva Renová, Viva Itália agora estamos com 15 minutos, mirem como subo ora, já passa, já estamos com 32 minutos, mirem já se está a quedar douradito, era toda a dia, fofito, hein vou dar mais um pouquinho, mais 5 minutos, vamos a sacar do horno, o nosso biscoço Renovés, mire que bonito, mirem só para isto, que pinta tem, há que digi-lo que o biscoço Renovés não tem esta forma, normalmente é redondo, por isso sal assim altico eu como não tinha a forma redonda aqui neste momento, e para provar, é isso nesta retangular, espero, não passa nada, como veis, há crescido bastante, agora vou quitar do molde, e vamos ver como está, já temos aqui, o nosso biscoço Renovés, desta vez com a forma retangular, já o quitamos do molde, e o vamos a cortar, a ver como saiu, isto está caliente, todavia, pero mirem, a pinta que tem, ponrosos, 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 uma categoria, nos ha salido muy bien, espero que lo haguem tambien, como veis, ponrosos, nos ha salido de maravilla, tenho a intención a la mescla, mesclar todos os ingredientes com movimentos envolventes, e atención tambien a temperatura do horno, então é fundamental, isto do horno depende de cada uno, porque uno este no horno a 160 grados, e no es la mesma temperatura que o mil, por exemplo, he visto una colega que ha eixo lo mismo, teve 35 minutos, este para llegar a este punto, teve 40, portanto, hai que mirá-lo, entre 15, 20, 25, 30 minutos, estar observando, para que no se queime, pero tambien, para que se quede cozido, hecho, e ponroso, intentem hacerlo, e se vos gusta, pois hagan fotos, pongam em Facebook, em Youtube, em Instagram, me podes etiquetar, se quereis, dedito a arriba, se vos ha gustado, e cada poebas, mais um vídeo, a mi manera, a desfrutar de la vida, que es corta, tchau, tchau amigos e amigas, hasta la próxima, mais um vídeo, a mi manera.